É o Igui Forkissano, original Trinta minutos não tem graça Agatha ser a dama perdida no mundo Sei que esse tempo não tem mais graça Agatha Eu te acho lindo e um absurdo Trinta minutos não tem graça Agatha Ser a dama perdida no mundo Sei que esse tempo não tem mais graça Agatha Eu te acho lindo e um absurdo Prazer, meu nome é Kevin, sou lá da Vila Ed Sou um simples, moleque, com certeza Sua beleza mexe, mudei de lado, Kevin Pra ver se fico lindo pra princesa Humilde a pé no jet, sorrida é de suede Mas a gatinha tava de navega No copo dela é de burro, gelo, coco com jack Mas na minha mão lá tinha de cerveja Piscadinha de leve, um sorrisinho de leve Olhei pro céu, a lua está linda Dei uns drive no back, ela curte o moleque Citou pra mim que tava amarradinha Princesa, hoje tu é minha Mas amanhã não sei Quem sabe pro resto da vida Ou só por uma vez Te falo mais uma vez Trinta minutos não tem graça Agatha Você é dama perdida no mundo Sei que esse tempo não tem mais graça Agatha Eu te acho lindo e um absurdo Trinta minutos não tem graça Agatha Você é dama perdida no mundo Sei que esse tempo não tem mais graça Agatha Eu te acho lindo e um absurdo É o Enquim Fortiçano, original Enquim Fortiçano, original Enquim Fortiçano, original Enquim Fortiçano, original Caio, Caio Caio, Caio, Caio Trinta minutos não tem graça Agatha Você é dama perdida no mundo Sei que esse tempo não tem mais graça Agatha Eu te acho lindo e um absurdo Trinta minutos não tem graça Agatha Você é dama perdida no mundo Sei que esse tempo não tem mais graça Agatha Eu te acho lindo e um absurdo Prazer, meu nome é Kevin Sou lá da Vila Edson Simples, moleque, com certeza Sua beleza mexe O dedo lá do cap Pra ver se fico lindo pra princesa Humilde a pé no jet Sorrida é de suede Mas a gatinha tava de navega No copo dela é de pool, gelo, coco com jack Mas na minha mão lá tinha de cerveja Piscadinha de leve, um sorrisinho de leve Olhei pro céu, a lua está linda Dei uns drive no back, ela curte o moleque Citou pra mim que tava amarradinha Princesa, hoje tu é minha Mas amanhã não sei Quem sabe pro resto da vida Ou só por uma vez Te falo mais uma vez Trinta minutos não tem graça Agatha, você é dama perdida no mundo Sei que esse tempo não tem mais graça Agatha, eu te acho lindo e um absurdo Trinta minutos Não tem graça Agatha, você é dama perdida no mundo Sei que esse tempo não tem mais graça Agatha, eu te acho lindo e um absurdo Trinta minutos Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano É a Frank Sano Só moleque responsa Só moleque relíquia Desse jeitão